O portal Giba Notícias recebe o secretário de governo da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, Ney. Ney, seja bem-vindo pela primeira vez aqui no portal Giba Notícias. Obrigado, Giba. É um prazer pela primeira vez estar dando entrevista a vocês. Hoje, juntos, né, nessa grande empreitada aqui em Cruzeiro do Oeste. Ney, algo que eu reparo sempre quando estou entrevistando o prefeito Beto, ele fala dessa união da equipe, né, essa equipe aí que trabalha em pró de um objetivo só, que é desenvolver Cruzeiro do Oeste. Sim, Giba. O principal de tudo para que a administração possa se desenvolver é a união. União entre executivo, legislativo e união também sobre a nossa equipe que administra secretários, funcionários, servidores. E isso hoje nós podemos dizer que Cruzeiro do Oeste tem muito. União, determinação e vontade de fazer a cidade melhorar, fazer a cidade crescer e dar maior qualidade de vida à nossa população. Ney, como é que você vê a festa sendo realizada na Copa, que um recinto que estava esquecido? Primeiro é um sonho, né, nós recuperarmos, né, toda essa infraestrutura que já estava há algum tempo sendo deteriorada, a gente passava aqui, dava um ar de abandono para nosso município e alguns prefeitos que passaram tentaram fazer algumas coisas aqui, alguns investimentos aqui, alguns conseguiram, outros não. Então dentro da administração do Beto, quando ele já tomou posse no dia 1º de janeiro, era o nosso sonho fazer a festa, né, do município aqui, trazer de volta o rodeio, que é uma tradição na nossa região e dar uma festa grandiosa à nossa população. O prefeito Beto fez os ajustes que deveriam ser feitos, né, recuperamos essa Copa, né, que é hora que dá o parabéns ao presente da nossa festa, o Nelson Totti, pelo apoio, pela determinação, pela vontade que ele teve. E com isso, Giba, nós tivemos, né, uma felicidade, felicidade em ver a cidade toda esperando esse evento que começa nessa quinta-feira. Felicidade em ver o nosso prefeito, acima de tudo, né, com determinação, com vontade, com vontade, delegando para a sua equipe para que pudesse fazer e fazer bem feito. Não é só fazer por fazer. Tem que fazer bem feito porque isso aqui é um patrimônio do município, é um patrimônio de Cruzeiro do Oeste. Ney, quero agradecer a sua participação aqui no portal Giba Notícias e deixo os microfones para suas considerações finais. Obrigado, Giba, obrigado a toda a sua equipe, contamos com o apoio de vocês e vamos aí festar junto, comemorar os 65 anos de nossa cidade, Cruzeiro do Oeste, com muita união, determinação e que Deus possa nos abençoar cada dia mais. Obrigado, Giba, obrigado a todos.